O almoço na sede da Federação do Comércio do Estado de Goiás foi marcado pela assinatura de um termo de cooperação, uma parceria firmada entre a FEComércio e o Poder Legislativo, e que tem como principal objetivo levar benefícios à sociedade. A FEComércio, através do Sistema S, também vai estar junto conosco com a Assembleia Legislativa no projeto do Intercâmaras, que é um projeto que nós vamos dar continuidade e aumentá-lo ainda, levando a Assembleia Legislativa para todos os quatro cantos do Estado de Goiás, no interior do Estado, fazendo também atendimentos na área social e mostrando a verdadeira essência do Poder Legislativo do Estado de Goiás. O encontro foi uma forma de estreitar laços entre o Poder Legislativo e empresários. Participaram do almoço líderes que compõem o Sistema S, FEComércio, Sesc e Senac, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, deputados e representantes de sindicatos do Estado de Goiás. A maior demanda que o empresariado tem é fazer com que, onde há dificuldade para empreender, possa melhorar o ambiente. Um exemplo é a área do próprio meio ambiente. Nós temos muita dificuldade com as licenças ambientais, muita dificuldade com os processos. A área de incentivos também, nós precisamos entender como os incentivos participarão no fomento do Estado de Goiás.